Edson de Souza, mudava toda a emoção Do Atlético O cruzamento veio perfeito do Scarpa Na cabeça do Batalha Ele sozinho desviou A bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro Gomes Batalha número 21 Fazendo a alegria da galera na Alema MRV Batalha é o dono do gol Aos 20 minutos do segundo tempo Batalha, o Hulk aplaude Edson de Souza, mudava toda a emoção